Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu tô trazendo pra vocês o vídeo do ômega parte 4 Sei que vocês gostaram muito da parte 1, parte 2, parte 3, então eu tô trazendo a parte 4 pra vocês Espero que vocês gostem, deixe seu like logo no começo do vídeo, quem não é inscrito do canal já se inscreve, tá? Deixe nos comentários e me fale o que você achou E sem mais enrolação né gente, vamos lá pro vídeo hein, valeu! Opa, gostei da Riggelight aí, essa Riggelight aí é da hora O que é isso? O que é isso? Isso o que? Por que que tá? Isso tá... Ai credo, misa de corda O que? O que? O que? O que foi? O que foi? O que foi? Oxi Ah tá, se assustou? Oxi Mas como? O que é isso? Assim tá melhor? Isso é ótimo É? É Dá a hora E aí cara? Eu sou brasileiro e eu não desisto nunca Tá boa! Como é que você faz isso cara? Isso o que mano? Isso aí, tá na tela Eu ia perguntar a mesma coisa, tem os negócios brancos com suas caras, como que cês faz? Não, como é que tu faz? Eu tô perguntando é pra ti, caralho Oxi, mas eu não faço nada, caralho A tua cara tá toda coisa aí Toda branca Oxi E agora? Agora Como é que tu faz isso? Como é que tu faz isso? Como é que tu faz isso? O que é o baralho? Agora é a minha anúncia É Como é que tu faz isso, é sério? Serão E aí cara? E aí, Roberto Roberto? Roberto Quero deixar o seu Roberto Opa, bom? Bom Deixa eu fazer uma pergunta, minha câmera tá funcionando pra você? Não Ah, mentira que minha câmera deu pau. Essa bosta, peguei 5 mil nessa p*** e deu p***. Mentira. Tá mesmo não? Agora tá aparecendo um negócio muito estranho nessa tela. Que negócio estranho? Não sei, acho que tá, tipo, no seu rosto. Poxa, mas... Você falou que minha câmera não tava funcionando? Mas ela não... Tipo... Não sei, cara. Eu não sei explicar. Tipo, é porque tem um rosto... Ai, meu Deus do céu. E quando você fala, o rosto fala junto, entendeu? O que que fala junto? O rosto, a boca mexe quando você fala. Você tá de sacanagem. Sério. E agora? Agora você é uma laranja. Eu sou uma laranja! Agora você é um tronco de árvore. Você é um tronco de árvore. Opa, vibrou aí, hein? Vibrou aí. O que aconteceu? O que? O que? O que? Tá tudo negoçado. Negoçado. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Minha câmera tá funcionando, hein? O que? Minha câmera tá funcionando? Não. Ah, mentira que estragou. Nossa, que medo. Meu Deus. Ai, tô... Ui, tô... Ataque. Socorro. Deus. Me ajuda. Pois de hoje, Senhor. E aí, socorro. Tchau. Vou ligar o freste. E aí? E aí? Beleza? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Minha câmera tá funcionando aí? Não. Não tá funcionando? Ah, mentira que eu peguei 5 mil nessa p... Pra não funcionar essa p... E aí? Eita, p... Fantástico. Caralho, seu ET aqui, mano. Que isso? Asma aqui, mano. E aí, mano? Tá de boa? Eu sou de boa, mano. E aí, mano? Pô, gostei do pegodinho, hein? Porra, pegodinho de bandido. Menino mal. Menino mal. Tá de boa, mano? Tranquilo. É? Toca o cavaquinho pra ver se é bom. Olha aí, escolher a música certa pro tema certo. Tá rolando, ó. Que tá rolando. Mas é ninja. Vai lá, ô... Posso colocar seu rosto no YouTube lá? Claro. Pera aí, então. Posso mandar uma musiquinha aqui? Manda aí, manda aí. Ou vai ter copyright? Manda aí. Pode mandar. Música Opa, oi, tudo bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Minha câmera tá funcionando? O quê? Minha câmera tá funcionando? Não. Tá só, tipo, preta com os rabisco branco. Ah, não acredito que essa merda quebrou de novo esse trem aqui, cara. Quebrou. Tá que pariu, hein? Olha, meu Deus. Que isso? Ah, voltou a funcionar? Ai, graças a Deus. Não, voltou não. Como assim não? Não, pera aqui. Mano? Ué, como assim não voltou a funcionar? Isso é efeito, é? Oi? Isso é efeito. Não, não. Que isso? Voltou a funcionar? Não. Calma aí, deixa eu dar outro tacão. Tá tipo, tá aparecendo a sua caveira aqui. Como que faz isso? Voltou? Beleza. Dá uma melancia. Oxe, que doideira. Choro, 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 choro. Cachoro louco. Eita, nós. Meu Deus do céu, que bom que fosse. Que o quê? Ai, meu Deus, cara. Mano, mano. A freira tá aqui. A própria freira. Qual é, mano? Para de fumar c**** aí, tio. E aí, irmão, beleza? E aí? Tá de boa? Meu Deus. O que foi, cara? Para com isso, sério. O que que foi? Para. Você tá bem, mano? Não. Tá com medo? Calma aí. Melhorou? Que fofo. Ah, não. Alguém aí? Aham. Tudo bom? Tudo. Tô te vendo. Tô te vendo. É feito. Eu sei. Tô de escuro aqui. Senta a luz. Acabou a luz. Tá chovendo aí. É que tá chovendo. Tô vendo aí. É que tá chovendo. O quê? O que é feito é esse, cara? Ai, cara. Eu tô de escuro aqui porque tem gente dormindo. Entendi. Entendi. E aí, mano, beleza? Oba. E você, tá bem, mano? Tô, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Minha câmera tá funcionando aí? Não. Puta que pariu. De novo essa bosta não tá pegando. Vai tomar, mano? Agora tá aparecendo a sua cara aí. Ah, então tá funcionando. Agora tá. Pô, da hora. Você tá com aquele snapcam lá? Esse mesmo, cara. Ih, tá cagando, filha da p***. Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram desse tipo... Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, me fala que eu vou estar trazendo mais pra vocês, tá? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu. Não esqueça aí sem deixar seu like e se inscrever no canal porque isso me ajuda bastante. Vocês não têm noção, tá? Deixem nos comentários. Me falem o que vocês acharam. Me sigam nas minhas redes sociais e... Blá, blá, blá. Tudo que vocês já sabem que eu sempre falo, né? Muito obrigado, gente. Valeu. Falou. E fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.